Senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presente, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento, uma boa tarde a todos. Gostaria de começar aqui a minha fala, solicito à TV Câmara, por favor, que focalize essa foto aqui, por gentileza, essa foto aqui é lá na rua Guarani, lá no Igarapés, na última sexta-feira teve uma chuva aí um pouco forte e com essa chuva, devido a rua ser de uma ladeira lá no Igarapés, arrastou várias pedras e ficou parado inclusive dentro do Boeiro e a gente fez a solicitação aí para a secretaria responsável que faça a limpeza lá nessa rua Guarani, no Igarapés. Então, desde já, eu agradeço aí as pessoas que me disseram sobre esse assunto, a gente esteve lá vendo, tiramos essa foto, então a reivindicação à prefeitura já está sendo feita e esperamos que em breve seja aí feita esse serviço para beneficiar a nossa comunidade. Eu gostaria que colocasse o primeiro slide. Esse slide aí, lá na rua Taqueota, aliás, Lourenço da Silva, na rua Lourenço da Silva, em frente ao projeto sócio-educativo no Parque Meia Lua. Estão mostrando essa foto para vocês, essa outra aí em frente à igreja evangélica, nós fizemos aí uma solicitação, indicação à prefeitura para que coloque lombadas, lombofaixa nessas ruas as quais eu estou falando aqui, Lourenço da Silva, os dois locais, na Avenida Taqueota, em frente à igreja católica e em frente ao Mercadinho Mandarim. E também na Avenida dos Imigrantes, de fronte à farmácia e também em frente ao Mercadinho Tomazini. E nas outras duas ruas que não aparece a foto aí, mas estamos fazendo essa reivindicação. Rua Vicente Mazeu e Rua Arthur Casarino, onde temos ali a creche. Como vocês estão vendo aí, essa é uma lombofaixa. Essa lombofaixa, eu tirei a foto para ilustrar aí, para mostrar para você que está nos Zocaboniano em casa, que a lombofaixa ali em frente ao Educa Mais Jacareí. Por sinal, ficou muito bem feita. Então, não há motivo para a Secretaria falar que não pode fazer essas lombofaixas, sendo que em vários locais da cidade estão sendo feitas. Na Estrada Velha, pedido nosso também, foi realizada essa lombofaixa. Outros vereadores também fizeram esse pedido. Está sendo realizada a lombofaixa em vários pontos da cidade. Então, nós fizemos aí um pedido ao Secretário de Infraestrutura, juntamente com a Secretaria de Trânsito, para que olhe com carinho nessas avenidas, no Parque Melô, que sabemos que o pessoal, infelizmente, não respeita. E tem aquelas pessoas que gostam de exceder um pouco a velocidade. E com isso, nós já tivemos ali vários acidentes em frente à Igreja Católica, em frente às igrejas evangélicas, em frente ao projeto sócio-educativo. Teve uma criança que quase não morreu, porque, graças a Deus, foi socorrida no momento. Mas aconteceu vários incidentes lá. E a gente está pedindo aí o carinho e a atenção da Prefeitura, juntamente com a Secretaria responsável, para fazer esse pedido, que não é só meu, é pedido da nossa comunidade que me solicitou. Eu gostaria que colocasse a próxima foto. Essa foto é lá no Jardim do Marquês. Estive lá no começo dessa semana, fazendo a visita para uma moradora lá. E a gente está solicitando a pedido também dos moradores, uma academia ao ar livre, nesse local. Próxima foto. E essa outra foto aí é na Nilo Máximo, também em frente ao Jardim do Marquês. Nós estamos fazendo aí um pedido à Prefeitura, já que está sendo realizada uma obra ali, que olhe com atenção e faça uma rotatória, porque já aconteceram vários acidentes nesse local, porque a pessoa que está dirigindo ou pilotando uma moto, ele para do lado direito e vai entrar, fazer a entrada para o Jardim do Marquês. E nisso ele corre o risco, que é carro que vai e carro que vem. E não tem uma rotatória ali. Então eu peço aí com bastante atenção a Secretaria responsável, que olhe com carinho e vejo a situação daquele povo, aqueles munícipes que moram ali e não pode ficar assim. Então é uma reivindicação dos moradores e a gente fez essa solicitação à Prefeitura e esperamos que em breve temos aí uma resposta positiva. Próxima foto. Essa foto é o munícipe lá, o Leonardo, que nos mandou na última sexta-feira a chuva que houve então lá na rua Montese, Rua Montese, ali no Parque Tamaraty. A rua ficou toda alagada, então ele mandou essa foto e a gente fez aí também uma reivindicação à Secretaria de Obras, que olha ali a consequência de tanto alagamento naquela rua e a possibilidade de fazer ali um trabalho para beneficiar os moradores ali da rua Montese no Parque Itamaraty. Eu gostaria que fosse colocado agora o vídeo lá do Jardim Conquista, na rua José Carlos Lamana. Para você que está nos acompanhando, eu gostaria de esclarecer, no dia 24 de setembro eu fiz um pedido quando o pessoal e os maquinários da aviação Algaray estavam fazendo o trabalho, nós tiramos uma foto e já previmos que essa rua, além do lado do Jardim Conquista, seria alagada e eu não sou engenheiro e não preciso ser engenheiro para a gente saber que como está o rebaixamento da rua, com certeza iria acontecer isso e com certeza a gente previu em cima daquilo que nós vimos. Os moradores nos chamou, tiramos as fotos, fizemos o documento e mandamos para a prefeitura e nesse final de semana quando aconteceu a chuva, eu estive lá filmando, realmente aconteceu aquilo que a gente previa e também os moradores previa. Alagou toda aquela rua ao lado do Jardim Conquista devido ao decrível daquela rua, com o aterro que a aviação Algaray está fazendo lá ao lado, a rua ficou rebaixada. Então, mandamos esse documento para a Secretaria de Infraestrutura, esperamos que em breve seja solucionado esse problema ali do lado do Jardim Conquista, da rua José Carlos Lamano. Então, esperamos que a Secretaria olhe com carinho ali por aqueles moradores daquela região. Gostaria de pedir à TV Câmara que colocasse o próximo vídeo, por favor. Esse vídeo que você está vendo é um vídeo mandado por uma moradora ali do Parque dos Sinos, a segunda rua à esquerda do Parque dos Sinos, a rua ficou toda alagada e infelizmente foi um vazamento de água que estava acontecendo ali e foi preciso, o vazamento estava da uma hora da tarde até as sete da noite. Foi preciso essa moradora que eu conheço há muito tempo, ela já morou no meu alô, me ligou. Eu liguei para o SAI, foi preciso uma ligação minha para o pessoal ir lá e fechar aquela água que estava vazando. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo, é muito simples e claro, nesse momento tão, um momento muito especial nosso, que nós estamos aí vivendo a falta d'água e não é possível a gente ver água vazando e o SAI deixar várias horas. Então, eu gostaria de fazer esse pedido aí para o SAI, que olhasse mais com carinho, porque pede aos moradores, à população que economize água, mas infelizmente o responsável não toma providência. Então, nós fizemos um documento, enviamos a presidente do SAI para que essas ações sejam mais hábeis, sejam mais rápidas para evitar o desperdício. desde uma da hora da tarde até sete da noite vazando água. Então, eu estou colocando isso para vocês verem, porque qualquer morador dessa cidade, ele pode pegar o telefone, ligar para o SAI e pedir. Mas, infelizmente, não foi isso que houve. Os moradores fizeram a ligação, reclamaram, pediram e nada que a equipe fosse lá fazer o fechamento dessa água e fazer manutenção. Então, foi preciso eu fazer a ligação para que a água fosse parada através do controle da equipe que foi lá e fechou essa área onde estava vazando. Então, eu peço com bastante carinho vocês do SAI que olhem mais, um pouco mais, para a nossa cidade, para que nós possamos também, junto com os moradores, junto com a consciência de todos nós, evitarmos o desperdício de água em nossa cidade. Num momento tão crítico desse que nós estamos passando vários meses sem chover e a gente vê uma coisa dessa aí, então a gente fica triste. Então, eu espero que essa providência, através dos documentos que eu estou enviando aí para o SAI, eles olham mais com carinho e sejam mais rápido e hábil, mesmo que não vai fazer a manutenção, mas que feche a água. Eu gostaria que a câmera colocasse só o contato, por favor. Aí está o contato do meu gabinete, 3955-223-7803-5099. E o meu gabinete está à disposição de todos. É só me procurar ou me procurar os meus assessores, que nós estamos aí para atendê-los a qualquer momento. Uma boa tarde a todos.